Olá, muito bom dia, muito bem. Quem levantou a taça do galção feminino de 2024 foram as gurias do Grêmio. No sábado, o Grenal da Arena terminou 1x1. A uruguaia Belen Aquino marcou de falta para o Internacional. Aos 41 minutos do primeiro tempo, a venezuelana Dayana Rodrigues, a mulher Grenal, fez de cabeça o tento da igualdade aos 28 da segunda etapa. Como tinham vencido o jogo de ida no Beira-Rio por 2x0, as donas da casa ficaram com o título gaúcho, terceiro desde a reabertura do Departamento de Futebol Feminino em 2017. Uma conquista muito comemorada por torcedores, jogadoras e comissão técnica. Eu acredito muito em trabalho e a gente trabalhou muito, cara. A gente... as meninas acreditaram na treinadora de uma ideia louca, que a gente precisava trabalhar mais, que a gente precisava fazer mais, a diretoria comprou essa ideia. Estou muito feliz pela oportunidade de poder ter voltado da minha lesão, voltado muito bem. Não tenho nem o que falar dessa torcida maravilhosa, que tentou do primeiro ao último minuto do jogo. Eu falo muito que eles são mais um jogador, eles apoiam do começo para o final. Estou muito feliz, não poderia ter sido diferente. A gente ser campeão dentro de casa, com a presença da nossa torcida, estou muito feliz. A campanha das meninas do Grêmio foi impecável. Foram nove jogos, com sete vitórias e dois empates, 38 gols marcados e apenas um sofrido. Nas contas do Clássico deste ano, ampla superioridade sobre as rivais. Três vitórias, duas delas no galchão e um empate. No lado das coloradas, o pensamento já está em 2025. A gente foi melhor na partida, mas infelizmente aconteceu. É erro individual e é mais um aprendizado. A gente tem que aprender com isso e para o próximo ano melhorar. E para completar um fim de semana de muita festa tricolor no futebol feminino, as guriazinhas do Sub-17 conquistaram ontem o título estadual Sub-17, após vitórias sobre as coloradas nos pênaltis por 5 a 4. A gente sai do futebol agora para a bike, bicicross. Hoje no TV Esportes, a gente recebe o Fernando Gomes Silveira, diretor técnico da equipe de BMX de Ivoti, e que foi eleito neste final de semana o presidente da Federação Gaúcha de BMX BN 2025-2026. Fernando, parabéns aí pela eleição. Muito obrigado por nos atender mais uma vez aqui. E eu queria que tu falasse, neste final de semana aconteceu a fechada, o fechamento, vamos dizer assim, o fechamento do Campeonato Estadual de BMX em Sapiranga, ali no Clube 19 de Julho. Queria que tu falasse um balanço desse ano de 2024 e projetar um pouco, falasse um pouco dos destaques e projetar o ano de 2025. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, primeiramente, obrigado pela oportunidade de estar junto com vocês. Não é a primeira vez que estamos juntos, então um agradecimento aí de novo a todos que fazem parte da TV Esportes e que para o Biscorosa é muito importante. Esse ano o Campeonato Gaúcha teve sete etapas, começou na cidade de Novo Hamburgo e finalizou no Clube 19 de Julho em Sapiranga. Tivemos um médio de 200 pilotos por etapa, que consequentemente é um bom número, até porque a gente sofreu com as enchentes. Após as enchentes a gente demorou um pouquinho para voltar, conseguimos sediar a quarta etapa aí em Voti, após as enchentes, com o mesmo número de inscritos, que para a federação em si e para os clubes foi um ponto bom. E o nosso grande destaque aí hoje, a gente tem o Gabriel Derzete, boys 12 anos de Voti, e também temos o Joaquim Padilha, da boys 8 anos de Santa Cruz do Sul. São dois atletas hoje que eu vejo de pontas que a gente tem no estado do Rio Grande do Sul, os dois campeões brasileiros esse ano, os dois dificilmente perderam uma corrida esse ano. Então são os destaques que eu vejo hoje, sim, que estão em produtividade. E esses aí dois vão para o Grande Nacional também, em Paulínia, agora no próximo ano de semana, dia 1º de dezembro. Que legal. Bom, a própria equipe BMX de Voti também teve um ano importante e valoroso, assim, de vitórias e destaques também, né, Fernando? Pois é, até nesse domingo agora que passou, o Sapiranga, nós já tínhamos títulos antecipados e tinha três títulos que nós tínhamos em disputa. Dos três, ganhamos dois e ficamos com o vice-campeonato do menininho que veio da categoria novatos para a categoria extra, o Joaquim Vasconcelos, junto com o Pedro Neck, que é da categoria, são dois pilotos muito bons, e contivemos êxito. O ponto positivo da equipe de Voti foi uma corrida na Argentina que a gente foi dia 12, 13 de outubro. Isso. A gente foi com 28 atletas e não só ir até Buenos Aires e competir, mas sim para as crianças, eu disse para eles, o que aconteceu da saída do ônibus até o retorno para a Voti, nessas datas, nenhum colégio ensina. Então, para eles foi muito bom, não só aprendizado competitivo, mas também conhecer outra língua, conhecer outra moeda, conhecer outra cultura, outra alimentação. Então, isso deixou eles muito mais espertos no ponto de ter uma atrativa a mais para querer treinar mais e competir mais. Exatamente, campeonatos internacionais aí, esse destaque também é importante. Bom, tu falasse, né, tu citou no próximo domingo, dia 1º de dezembro, Nacional do Bicicross, em Paulina, São Paulo, que falasse da expectativa dos gaúchos que vão nessa competição, o que dá para esperar deles nessa competição? Eu estou bem otimista, tá? Estou bem otimista, até porque a gente tem uma base aqui no Rio Grande do Sul, não só sólida, mas também com excelentes pilotos. Eu estou esperando muitos títulos, tá? A nível nacional, muitos títulos mesmo, estou esperando em plano de 8 a 12 títulos e eu tenho certeza que os pilotos vão retribuir aí. Até porque a excursão é de Ivoti. Mas, consequentemente, como a gente já vem com um ano desgastante, não só na parte de corrida, mas também financeiramente, o ônibus se completou com a equipe de Novo Hamburgo, a equipe de Campo Bom, a equipe de Sapiranga. Então, hoje nós temos nomes como Helena Castilho, de Novo Hamburgo, que é uma excelente pilota. O João Rambo, do Grubinaldo de Júlio também, que é um excelente piloto. Lucas Machado, da equipe da ACS. Então, não vai o Rio Grande do Sul que vai, né? A excursão é de Ivoti, mas quem vai é o Rio Grande do Sul. Categorias? Então, volto a dizer, estou esperando... Categorias é que o Rio Grande do Sul vai representar? Ah, nós temos categorias desde a Escolinha até 6 anos, que esse Campeonato Nacional tem categoria Escolinha. A categoria Escolinha é quem está competindo, começou esse ano. Então, começa na categoria até 6 anos e vai até a categoria 55 mais. E nós temos todos inscritos. O tio Hugo Almoclin, de 78 anos, vai nos acompanhando também. Ele corre na Cruiser 55 anos mais. Que legal, hein? Que maravilha. Tanto a formação de base, quanto o pessoal que segue aí na sua melhor idade, segue, né? Não há idades para terminar aí, para o pessoal competir no bicicloss. Isso é muito importante, né? Isso é muito importante, porque o bicicloss não é só um esporte de criança, né? A gente tem as categorias profissionais. É um esporte olímpico, né? A gente tem que sempre salientar isso, porque fica um pouco vazio nessa parte. É um esporte olímpico. Até já aproveitando também da parte das Olimpíadas, dia 7 de dezembro, no sábado, que antecede a Copa das Motos e embotir, o Pedro Queiroz, atual campeão brasileiro e o melhor colocado no ranking mundial, vai estar embotido numa clínica, um workshop de bicicletas para as crianças. Que legal. Bom, falar sobre a Copa, né? Para finalizar ali, tem encerramento dia 8 de dezembro, precisamente, né? Que é a Copa Ivoti. E aquele final de semana ali, 7, 8 de dezembro, tem a Copa Ivoti encerrando a temporada. Queria que tu falasse um pouquinho dessa Copa para a gente, a gente vai destacar. Mas também, o que está prevendo aí para o próximo ano, 2025, que tem um pré-calendário? É, nós já estamos aí na sexta Copa Ivoti, a terceira etapa agora vai ser dia 8 de 12, a gente já veio no ano passado com duas motos de premiações, para o campeão da Elite Man e uma moto, e para uma moto sorteada entre todos os inscritos. A gente espera em torno de 500 inscrições, mais ou menos que deu no ano passado, tá? Para o ano que vem, a grande novidade do calendário gaúcho é o retorno da cidade de São Leopoldo. São Leopoldo, no dia 20, alguma coisa de outubro, final de outubro, vai sediar novamente uma etapa do Campeonato Gaúcho. São Leopoldo, sim, que foi sede do Campeonato Sul-Americano, Pan-Americano, e agora aqui já começou a construção da pista, eu mesmo sou de São Leopoldo, eu vou todos os dias na construção. Então, estou muito feliz por São Leopoldo voltar, né? Ativa mais uma cidade e, consequentemente, vai aumentar nossos números de pilotos no estado do Rio Grande do Sul. Bom, a gente tem um pré-calendário, né? Quantas etapas estão previstas aí para o ano 2025? O que vocês estão prevendo aí? Temos oito etapas, tá? Eu não sei de cor assim, mas é Novo Hamburgo, Santa Cruz, Campo Bom, Venanso Aires, São Leopoldo, Ivoti, 19 de julho, Ivoti e Sapiranga na última etapa na ACS, na pista do Bairro Oeste. Então, dá para esperar muito os corredores aí, o pessoal pode já estar se aguardando, já se preparando, Muitas disputas. Show de bola. Maravilha. Fernando, olha, boa sorte, né? Agora que fosse eleito aí nesse BNU 2025, 2026, conquistas, boas conquistas aí para a Federação Gaúcha, Bicicross, BMX aí para o estado aí, e trazendo, fomentando cada vez mais essa modalidade aí, tá bom? Ah, queria agradecer novamente a todo mundo da produção aí, que está comigo aí também, a ti, Marcelo, por toda a oportunidade de dar a nós, do Bicicross, é muito importante que a gente participe das mídias, então agradecer a todos aí, e muito obrigado, e pode ter certeza que precisar não só da minha pessoa, como o Ivoti, da Federação, dos outros clubes do Bicicross, nós já estamos prontos para atender vocês. Show de bola. Obrigadão, um grande abraço. Até mais. Valeu, abraço. Vamos falar agora de futsal. O Atlântico vence a ACBF no primeiro jogo, nas finais da Série Ouro de Futsal. Jogando com o apoio da sua torcida, o clube de Erechim largou em vantagem na final da Série Ouro 2024. A equipe derrotou a ACBF no jogo de ida da decisão por 4 a 2 no último sábado. Suelton abriu o placar para o Galo, restando 14 minutos para o fim do primeiro tempo. Dois minutos depois, Deivão marcou um golaço para os donos da casa, 2 a 0. A ACBF descontou com Fernando após jogada ensaiada, mas Wagner, faltando seis, soltou uma bomba do meio da quadra e ampliou para 3 a 1. No início da segunda etapa, a equipe visitante diminuiu para 3 a 2 com Barbosinha. As várias tentativas de empate, porém, não foram suficientes para o time de Carlos Barbosa. Há 20 segundos do fim, o Galo garantiu a vitória. Com o goleiro linha fora de posição, Suelton chutou e fechou a partida em 4 a 2. O lance aconteceu logo depois de João Paulo, do Atlântico, defender um tiro livre dos visitantes. Ele entrou somente para a cobrança e impediu o gol de empate. O jogo de volta será no ginásio da ACBF, em Carlos Barbosa, no dia 7 de dezembro, às 7 da noite. As equipes também se enfrentam pela final da Copa RS, na próxima quarta-feira, em Carlos Barbosa. Mas a maratona de jogos decisivos segue hoje para o Atlântico. Às 8 da noite, o time recebe o Guarani, no Caldeirão do Galo, para o primeiro jogo pelas semifinais da Série A. Quem também festejou o título no final de semana foi o São José, grande campeão da Copa FGF, troféu Zagalo de 2024. O tradicional clube da Zona Norte de Porto Alegre levou a melhor sobre o Ipiranga de Erechim na decisão por pênaltis ontem à noite, no estádio Francisco Noveleto. Vitória por 4 a 2, com direito à cobrança certeira e defesas do goleiro-goleador Fábio Rampi, o herói da conquista. No tempo normal, o São José fez a sua parte, triunfo por 1 a 0 e, com isso, anulou a vantagem conseguida pelo Ipiranga na partida de ida. Vitória por 2 a 1 no Colosso da Lagoa. O Zeca fez uma ótima campanha na Copa FGF, que este ano prestou homenagem a Mário Jorge Lobo Zagalo, falecido no começo de 2024. Foram 12 jogos, com 7 vitórias, 4 empates e apenas 1 derrota, 20 gols marcados e 9 sofridos. Com o título, que atenua a dor pelo rebaixamento à Série B do Brasileirão, o São José garantiu presença na Copa do Brasil de 2025 e a entrada de quase um milhão de reais nos cofres do clube. No início do ano, o São José também vai disputar a Recopa Gaúcha contra o Grêmio, vencedor do último gauchão. Nós vamos ficando por aqui, o TV Esportes volta amanhã, meio-dia e 15, fique com o programa Estádio 1. Tchau! Legenda Adriana Zanotto